A saída de Christine, da família Brown, deu o que falar. Os fãs de O Quatro Mulheres e o Marido ainda estão tentando comemorar, né, que ela finalmente deu esse passo bem importante, bem grande também, e já tá rolando um boato de que o Cody tá de olho numa quarta esposa, uma nova mulher. Será que a gente, né, a gente bem sabe, o grande xodó dele é a Robin, né, e no fundo, no fundo, é ela mesmo quem dá as cartas ali nessa relação. E a Mary já tratou de dizer também que isso aí é novidade. Será mesmo? Vamos ver esse barraco aí, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba YnewsOficial, e considere se tornar um bíblio aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Algumas semanas a gente noticiou por aqui que a Christine, ela arrumou as malas dela, vendeu a casa que ela tinha em Flagstaff e foi morar perto da família biológica, lá em Utah. Tanto ela quanto o Corey disseram também que o casamento terminou e que agora, né, os dois teriam esse grande desafio de cuidar dos filhos mesmo após o divórcio, que foi simbólico, né, porque eles não eram casados no papel. Até hoje rola umas alfinetadas aqui e ali, e o pau vai torar mesmo quando acabar a próxima temporada de 4 Mulheres e o Marido, que vai passar todo esse B.O., né, todo esse climão. Inclusive já tá no ar lá nos Estados Unidos. Eu que nem gosto muito desse programa aí, tô ansiosíssimo pra poder ver esse babado rolando aqui solto no Brasil. Fato é que o defunto nem esfriou, digamos assim, e já tá rolando um boato aí na internet de que o Corey vai buscar uma pessoa, né, pra poder substituir a Christine. O site americano InTouch Weekly conversou com uma fonte muito próxima ali da família, que inclusive teria confirmado toda essa fofocona aí, hein? Já pensou? Pois é, a pessoa disse que ele tá passando maus bocados por ter perdido uma das esposas e que ele vai fazer de tudo pra poder substituir Christine e colocar alguém nessa vaga aberta, né? Será que ele é cabalístico, né, que tem essas coisas de número, de numerologia, não pode ficar com 3 sem ficar com 4? Vai saber, né? Não sei. Eu inclusive espero que não seja nenhuma seguidora aqui do canal também, né, já fica aí o aviso e o alerta, porque vira e mexe aparece gente aí falando que queria casar com o Corey, porque ele é lindo e maravilhoso, né, e muita coragem e muita falta de amor próprio também, né, menina? Pois vai tratar isso aí, hein? Pois é, a Mary já tratou também de desmentir o boato num post lá no Facebook. Teve um fã que fez o seguinte comentário lá na publicação, abre aspas. Alguém aí afim de apostar? Corey já tem uma mulher na fila pra ser a nova esposa, fecha aspas. Aí a Mary respondeu, né, essa mulher do comentário, com uma risadinha e disse que essa mulher perderia se ela apostasse. E aí o print desse comentário, inclusive com a resposta da Mary, foi publicada num perfil de fofoca aí pela internet. Parece que a Mary tá bem sem credibilidade. Mas já tava, né, com as pessoas. Muita gente, inclusive, disse que ela seria a última a saber e que nem deveria também estar defendendo esse cara que a cada temporada que passa, deixa mais claro de que ele não tá nem aí pra ela, né? Realmente, meu Deus do céu, parece aquele complexo da pessoa que se apaixona pelo cara que sequestrou a mulher, né? Tem um nome, como é que é? Síndrome de Estocolmo. O Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Pois é, coragem. Meu Deus. Aliás, o boato de que ela é a próxima a abandonar a Mary, né, desse barco aí furado, tá comendo solto também. Isso porque a gente achava que a Christine nunca ia sair. E aí ela simplesmente, ó, deu as costas. E aí depois de negar mil vezes que isso fosse acontecer, foi lá e fez. Pois se ela fez isso, por que a Mary não ia fazer, né? Aliás, tá mais do que na hora dela acordar pra vida também e deixar o couro e se virar sozinho lá com a Robin e a Janelle, que são as únicas que aturam ele aí de verdade. Mas também, né? Meu Deus do céu, como é que pode, né? O auge mesmo, né? Será que outra mulher, além dessas duas, obviamente também dotada de pouquíssima saúde mental, vai querer entrar nessa família? Será que com a chegada dela, Mary vai tomar coragem de sair? Deixa a sua opinião aí nos comentários, hein? Deixa o seu pitaco também. Antes de sair, deixa o seu like também e inscreva-se no canal pra poder receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.